Três crianças morreram e uma ficou em estado gravíssimo após serem atropeladas por uma Kombi no início da noite desta quinta-feira no distrito de São Luís, em Londrina, no norte do Paraná. As crianças com idades entre 5 e 8 anos estavam na calçada e voltavam da escola quando o motorista da Kombi perdeu o controle. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma quinta criança foi levemente atingida. Segundo a Polícia Militar, o motorista tem 73 anos e foi encaminhado para a Delegacia de Londrina. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.